Topolo Branco, médico proctologista, pra você ciclista aí, né, bike, moto, vou falar da fissura anal. A fissura anal é uma feridinha que depõe contra o ciclismo, contra a bike e vai mais ou menos em quem anda de moto. É uma feridinha, olha só, é uma feridinha e você senta sobre essa feridinha, tá vendo? Olha aqui, você senta sobre essa ferida do ânus, tá vendo? Então, se você tá na fase aguda da fissura anal, tá com dor, sangramento, evita, evita. Faz aquele tratamento de 7 dias, 10 dias, aí você pode retomar o teu esporte, tá bom? É um grande problema, você dá uma ferida no períneo, no ânus e você senta sobre essa ferida. Aí, meu amigo, não tem como. Melhor você tratar, dá uns 7, 10 dias, saiu da fase aguda, saiu dos sintomas, às vezes faz até um curativo, tá bem? Faz um curativozinho, pomada, gase, às vezes até um absorvente sem problema, para proteger no assento, aí você pode continuar a praticar o teu esporte, tá bom? Tá vendo? Fissura anal, primeiro trata. A fissura cicatrizou? Aí você pode dar sequência ao ciclismo, bike ou moto. A moto é menos frequente, é mais frequente no ciclista e na bike, tá bom? Um abraço, entra no meu canal de vídeos, Proctologista Doutor Paulo Branco, muitos vídeos em 930, dá aquele sininho para continuar recebendo, porque eu continuo fazendo vídeo, dá a incentivar, dá aquele like se gostar, minhas redes sociais, Facebook, digita Proctologista, Instagram, Proctologista no IGTV com mais de 130 vídeos feitos. E o meu site, pessoal, virou um atlas. Tem dificuldade de ver figura, tem dúvida de entender o que rola, o que acontece com a doença anal, vai no meu site. Você vai entender com as figuras muito bem feitas para você. O site é doutorpaulobranco.com.br, tá bom? Um abraço.